Está gravando agora. Bom, a gente está de volta em mais um hangout para a série de hangouts do Amazônia em Quarentena. Dessa vez, a gente está com o André de Castro, que é designer e diretor de arte e publicitário em Nova York. Ele está falando do lugar que atualmente tem o maior número de contaminados no mundo. É isso, não é? Eu estou falando alguma coisa errada. Então, a gente vai falar um pouco sobre a rotina dele, como as coisas estão por aí. E eu vou passar primeiro para o Jefferson, te agradecendo desde já, André. Muito obrigada por parar aí na sua rotina e poder conversar com a gente, que eu sei que você está trabalhando em casa. As coisas continuam. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Jefferson. André, bom, a gente queria saber um pouco como é que está o seu cotidiano. Eu tenho algumas perguntas aqui, para fazer para você, mas eu acho que você conta um pouco do seu dia a dia. Como é que você está fazendo para poder ir ao mercado, suprir as suas necessidades básicas? É possível você ficar o tempo todo em casa? Ou você tem recorrido aos serviços de entrega doméstica? Fala um pouco sobre o seu cotidiano, como é que estão funcionando as coisas aí? Então, o dia a dia, então, começou com um mês em casa, em quarentena. O trabalho começou, mudou para home office, faz um mês. E o cachorro está fazendo vários pariuos. E a gente foi vendo, quer dizer, o caso piorado na China, na Itália, e demorando, dando aquela aflição de que estava demorando a ter os testes aqui, e a gente saber como é que ia ser a curva. E aí, eu não fui mais rápido. As pessoas já compraram vários álcools de gel, máscara, eu demorei para comprar essas coisas. Aí, a gente está um mês, minha empresa começou a trabalhar de casa, home office, que está funcionando bem. E é bom, que distrai, quer dizer, distrai, me obriga a manter uma rotina, né? Vários amigos acabam perdendo o horário, né? Trabalham de noite, dormem de dia. Quer dizer, o fato de eu ainda ter o vínculo com a empresa e com as entregas faz eu manter uma rotina que eu acho que me ajuda. O fato de eu ter um cachorro também me ajuda, senão eu trevo bem sozinho. Mas estou, assim, muito errado, não vejo ninguém fisicamente há três, quatro semanas. Entrega online é que está muito difícil. Então, você, se alguém consegue um horário na Amazon Fresh para você, já manda no WhatsApp para todo mundo, já deixa o carrinho pronto. E aí, meia-noite, quando abre os horários de entrega para os próximos dois dias, às vezes você consegue, mas não é assim, muito corrido. Então, eu moro perto de um supermercado aqui do lado, onde eu tento ir, eu vou uma vez, se eu não consigo a Amazon, o quê? Eu não consigo. Tem gente que consegue, mas eu não consegui. Eu fiz uma máscara, nem sei se do tecido certo, mas um improvisado aqui em casa. Eu vou de mercado aqui do lado, sei lá, uma vez por semana ou a cada 15 dias. E aí faço, lavo as coisas todas, troco roupa, tomo banho e tal. E eu tenho também saído para andar com o corvo uma vez por dia, pelo menos. Antes estava três, aí começou a piorar, eu consegui fazer um esquema de acessar o telhado aqui, o roof do prédio, que não é grande, mas dá para ele correr um pouco. E aí, só uma vez por dia, a gente toma a volta no quarteirão. Aí você encontra a gente fazendo exercício, todos meio que com máscara e mais vazio, assim, cara de apocalipse, mas o pessoal ainda sai, ainda mais porque a primavera está chegando. Então, dá mais aflição ainda de ficar preso em casa. Porque antes, você nem abria janela, abria por causa do inverno. Agora, você tem mais, você usa mais, abre a varanda, sai para pegar um sol, está melhorando. E muito Skype. E, André, o que eu estava aqui, eu queria saber um pouco mais, é como que tem um... Eu li algumas coisas, né, que o pessoal da publicidade, o pessoal que trabalha com propaganda, meio que sentiu como dar continuidade para os trabalhos, vivendo esse momento da pandemia, né? Como é que seria continuar com uma vida legal, bonitinha, quando não está dando para... Na realidade do mundo, mudou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso, se houve uma discussão, como que se houve uma troca de pauta, como que vocês conversaram sobre isso no trabalho. Então, mudou tudo, mudou muito, realmente. Primeiro, todos os clientes pararam de investir em publicidade, no primeiro momento, por causa da crise econômica, as ações caíram, ninguém sabia bem como é que ia... o que ia acontecer. Então, deram uma segurada nos investimentos. E também, um tempo para entender qual seria o tom de comunicação, né? Você também, no meio de uma pandemia, você não pode soar insensível ou querendo lucrar. Então, todo mundo nasceu para o governo segurado. E até a empresa, tipo a Lysol, né? Que é de limpeza, está se dando bem, a princípio, financeiramente, durante a pandemia, também não fazia publicidade. Até porque não tinha por que fazer publicidade. Está vendendo independente do que ele anuncia. e a dificuldade deles era investir em estoque, em logística, para conseguir atender a demanda, e não fazer as pessoas quererem comprar a marca deles. Porque vão comprar qualquer marca que limpe, né? Então, todo mundo é uma parada. Agora está começando a... Então, as agências começaram a fazer muito... que é pensar ideias proativas. O que essa marca pode fazer para ajudar? E, claro, em troca, vai ganhar uma... vai pegar bem para a marca, né? Quer dizer, não precisa se vender mais, mas fazer uma... as pessoas terem empatia pela aquela marca, né? O branding dela. Então, a Mastercard, que é com quem eu estou trabalhando mais, doou 250 milhões de dólares para Gates, Bill Gates, a foundation do Bill Gates, que está pesquisando vacinas e curas. e aí começou a divulgar de leve o contactless, que é a forma de pagar sem passar o cartão, só encostando na máquina. E aí aumentou o limite. Quer dizer, começam a fazer algumas ações que acham que, de alguma forma, pode ajudar, mas eu estou pequeno. E aí é comunicar isso com a maior cautela possível para não parecer oportunista. Mas para agregar o valor que eles querem, que a marca é uma marca que está aí para ajudar, a humana. Então, atuou muito, estou começando a ver um pouco mais disso. Eu acho que é a questão principal, pelo menos na agência de Nova York, a Verizon, que é a marca de comunicação. Aquela coisa de todo mundo ver, Netflix, liberar de graça, Globo, liberar de graça. É publicidade. Então, a gente vai fazendo, ajudando pequenos, no business, que são os pequenos comércios que estão perdendo muito, que são os que mais perderam, a princípio, num primeiro momento. Ninguém mais está indo nos restaurantes, a única, essa coisa. A gente vai fazer isso com o pay for, você paga agora para o serviço no futuro. Sim. E, por exemplo, o uso online para isso, o estudo vem da publicidade, pensando como a marca é relevante e ajudar nesse momento e criar uma boa percepção do público. Muito bom. André, acho que você está falando um pouco longe do... Acho que ele está falando um pouco longe do microfone. Está... E, também, outra coisa que mudou muito é a publicidade. Você fazia comercial de TV, você filmava, tinha uma equipe de filmagem, agora não pode mais. Então, todos os comerciais de TV estão sendo mais... a animação, o que dava para fazer de casa, então, banco de imagens, banco de filmes, sabe, o papel tem uma narrativa por cima e faz uma edição, porque você não pode mais filmar. André, acho que tem uma hora que você o afasta um pouco do microfone que fica um pouco... que a gente não consegue ouvir direito. Fala aí, que acho que agora vai melhorar. Vê se está melhor. Melhorou, melhorou, melhorou. Calma, quer que eu repita alguma coisa? que eu acho que foi... Não, não, dava para entender, mas é que às vezes fica um pouco abafado. Você estava falando que estão investindo mais em animação. Eu vi o trabalho que você fez para a Mastercard, ele é todo de animação, não foi? É esse então, tadinho, porque normalmente vai mesmo assim que você faz uma animação, você vai fazer com uma empresa de animação. Esse foi muito guerrilha mesmo, porque eu fiz aqui, estava no improviso, mas era para mídias sociais, mas agora foi até para a TV no Canadá, mas é bem simples, bem básico. Eu acho que ficou bem bonito, bem legal, bem... Bom, eu gosto de tudo que você faz, né? E o... Eu queria te apresentar a Kátia, que é outra professora daqui também, de historiadora aqui, está aqui em Rondônia comigo, ela está aqui em Rondônia comigo, mas ela está em outro município, eu estou em Porto Velho, ela está em Ariquemes, mas ela é do Paraná, todo mundo veio para cá de outros lugares, então está todo mundo nessa movimentação. Kátia, esse é o André, que é hoje, ele acabou de se apresentar, falar do trabalho dele, trabalha com publicidade, é designer, é diretor de arte, estava contando um pouco para a gente como que está, como que a publicidade teve que também passar por uma... repensar as propagandas e tudo mais, como para encarar esse momento de pandemia, era isso que ele estava falando, e contou um pouco também antes de como que era a rotina dele, de entrega e tudo mais. Você quer perguntar alguma coisa ou a gente faz outra rodada e você entra depois? Pode fazer outra rodada, aí depois eu pergunto. Vai, Zé. Outra coisa que eu lembrei que aconteceu também, foi muito comercial que já estava filmado, não botaram na TV. Por exemplo, tinha o comercial do Grammys, que era a Camila Cabelo cantando no metrô, não dava mais para botar. alguém no metrô dançando e cantando, porque ninguém está mais no metrô. Entendi. Afeta tudo, né? Afeta tudo. Tudo, tudo, tudo. Todas as... Todo mundo que a gente fala faça o que... de diferentes tipos de trabalho, todo mundo tem que repensar esse momento. muito, assim, da parte do dinheiro, a parte da produção e a parte do que se comunicar, né? Então, todos os aspectos da publicidade foram afetados, né? Os caras de ervas, aos clientes, a forma de produzir e o que você vai falar. Então, mudou tudo. Fala aí, Jefferson. André, eu imagino que você não deve estar aí alheio ao noticiário político, né? E você sabe muito bem que o Brasil adotou aí essa postura de alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, é mais ou menos aquela linha do que é bom para os Estados Unidos e é bom para o Brasil. Pelo menos é o que a política externa brasileira hoje vem entendendo. Em princípio, o Trump, né? Ele adotou um discurso minimizando a epidemia, o que foi seguido pelo governo brasileiro, mas depois o Trump mudou o discurso. Mudou o discurso, começou a levar a coisa mais a sério e, no entanto, no Brasil, o governo continua minimizando a crise, né? Quer dizer, no último discurso do presidente, ele mudou um pouco, mas a sua prática é completamente diferente, né? Ele sai às ruas, né? A gente vê que ele é completamente contra o isolamento. Então, como é que isso ressuscite aí na mídia, na principal mídia dos Estados Unidos, né? Essa postura do governo brasileiro em princípio, como é que isso vem repercutindo aí? Enfim, eu... Tem duas coisas. Uma, eu acho que eu tenho esse paralelo, mas o fato é que os Estados terem muito poder. Eu acho que, cara, alguns Estados já conseguiram fazer... Mudar... O Brasil ficou fazendo isso, o Brasil estão fazendo mais as medidas de migração, né? Não está dando para... Está dando problema de novo. Deixa eu chamar o microfone. Está melhor? Está melhor. Então, eu acho que o Trump também deu essa questão inicial, mas... um, ele proibiu o voo logo de cara, também nem sei se foi a melhor medida, mas eu vi as medidas sendo feitas de alguma forma. Quer dizer, muito no Estado também, o Estado de Nova York, tem muita... Eu acho que o... É, o Bolsonaro ao ignorar... É ridículo, tá? Sai em todos os jornais aqui, ele está virando um páreo mundial. Mesmo com o Trump, que é horroroso, teve o projeto do... Mas também está muito ruim aqui o Trump, é difícil, porque ele liberou lá os trilhões de dólares para a economia, mas ele acabou de também não topar, tirar a fiscalização de para onde vai o dinheiro, entendeu? Então, está bem quesito também esse auxílio. E também nos Estados Unidos é pior que o Brasil em termos... O projeto de saúde aqui é horroroso, né? O sistema público de saúde nos Estados Unidos é muito ruim. E o Brasil tem o SUS, que estão sucateando, mas é muito melhor. Tipo assim, pelo menos tem um alcance muito maior. Aqui tudo é pago, tudo é privado, na saúde. Essa é a grande briga dos democratas, do Bernie, também teve o Obamacare, que veio lá da Hillary, que melhorou, mas, quer dizer, a saúde pública dos Estados Unidos é horrível, né? É inexistente. Sim, mas é a sua pergunta. Eu acho que o Bolsonaro é uma figura completamente caricata e sai nos jornais aqui com... na Europa e aqui, né? De quão ele é... Está isolado com a perspectiva dele, né? Ninguém concorda, não tem um cientista, quer dizer, ele está... Pô! Está terra, está... Está bem... isolado e fora do mundo, né? Quer dizer, eu nunca... A quarentena aqui está... Todo mundo faz, não tem ninguém me batendo isso. Não é uma... Não parece uma... Não é uma grande... Eu acho que ele é o único que levanta muito a questão da economia, né? E faz de uma maneira que eu acho muito equivocada aquele vídeo que ele fez por aquela publicidade dizendo... Perguntando, eu acho, quase desonestamente, como é que os médicos vão parar? O cara para o mercado... Obviamente, eles não vão parar. Quer dizer, nos Estados Unidos eles não pararam, mas até para eles estarem mais seguros, a gente não pode sair de casa. A quarentena ajuda todo mundo, né? Mas os médicos... Eu acho que os médicos vão entrar na farmácia, vê se a gente não vai continuar trabalhando e para... Por causa da sua luz da pandemia, eu acho que o que você vê é muito importante também, né? Então, eu acho muito importante que o Estado tem que entrar a economia no dia a dia. Isso já está comprometido, né? O Estado... A Alemanha... O Estado está ingerindo dinheiro na sociedade para segurar a barra, né? Eu acho que essa é a função dele nesse momento, e não deixar morrer. Mas é, mas eu acompanho muito nichado as perspectivas aqui do que se fala do Bolsonaro, né? O New York Times são os artigos assinados, quer dizer, mas... Evidentemente, é difícil levar a sério. Complementando um pouco aí, você acha que essa insistência, né, do Bolsonaro na cloroquina, enfim, mais algo meio caricato, né, tem a ver com alguma pressão da indústria farmacêutica, né? Porque parece que foi até o New York Times mesmo que viu um vínculo, né, entre a defesa da cloroquina em um laboratório para não ser ligado ao Trump, né? Então, aqui no Brasil está havendo uma pressão enorme, né, pelo uso desse medicamento. Isso não é uma maneira aí que o Bolsonaro encontrou para poder agradar o Trump? É, eu... Eu não sei, não tenho a... A princípio parece que sim, não vejo ninguém aqui nos Estados Unidos falando tanto desse produto ou dessa salvação para a questão. É uma discussão muito brasileira na minha... essa cura, mas não sei, mas a questão política e financeira por trás disso, eu não... Não, beleza. É, eu vou... André, essa... Essa é uma... Realmente, essa é uma... É uma cura muito brasileira, né? Eu acabei de ver aqui nas redes sociais do governo do estado de Rondônia que o governador aqui é super alinhado com o Bolsonaro, né? Então... E o estado, em geral, né? É um estado bolsonarista e aí eles... A mídia rondoniense tem uma foto do secretário de saúde do estado, né? Com a máscara, a equipe toda com a máscara e várias caixas de hidroxicloroquina, nem sei falar direito, e escrito o seguinte, o governo de Rondônia se antecipou e comprou 7.500 comprimidos de hidroxicloroquina. O medicamento será usado no tratamento de pacientes internados com o Covid. É um estado que a... Afrouxa, né? Segue a linha dele no... Para afrouxar o isolamento social, tem cada dia mais permitido que o comércio fosse reaberto, seja reaberto, né? de cada dia mais o movimento nas ruas aumenta, né? E investe num discurso de isolamento só de quem é considerado de grupo de risco. Justamente os grupos de risco são os que menos podem usar a hidroxicloroquina, né? E vida que segue. Então, eu que um dia reclamei do Rio de Janeiro, estou agora ali com as potes no rabo, né? Agora, no meio dos dos bolsonaristas, não posso nem pensar em ficar doente, seja lá pelo motivo que for. Exato. Esse é o problema. É, o problema... O sistema de saúde não vai dar conta, né? Por isso tem que... Aquela ideia de achatar a curva, né? E, para isso, tem que ficar em casa. É, está bem óbvio, assim, não me parece... Aqui, meu trabalho, enfim, não tem data. A gente fica assim, até 23 de abril. Eu estou em casa até melhorar. Quer dizer, não tem data. Tipo assim, não vamos voltar, não tem uma data que eu vou voltar para o escritório marcado. Aqui, aqui pressionam muito com data, mas eu acho que aí também o teu escritório pode não estar trabalhando dessa forma. Mas o... Mas também está... É, sim, né? É, é. É, é 22 de abril, alguma coisa aqui em Nova Iorque, mas as empresas privadas não estão... Porque vão ficar tão adiando, né? Na verdade, essas datas vão ser adiadas até, de fato, a curva começar a diminuir, né? Ou, finalmente, arranjar um remédio comprovadamente útil, né? É. Então, Kátia, quer perguntar alguma coisa? Nessa rodada? Sim. Oi, André, tudo bem? Tudo bem. Prazer, eu sou a Kátia. Então, você falou sobre a questão que não está havendo resistência, né? Quanto à questão do isolamento, mas o país foi um dos que mais possui amortandade e tal, né? Por conta da Covid. Por conta da Covid. Conta um pouquinho como que foi do início do isolamento, né? Demorou a acontecer? E aí, a minha preocupação também, queria que você contasse um pouco a questão da violência, né? se é algo que você percebe na imprensa ou no cotidiano mesmo, como que está sendo noticiada e se há... Travou. alguma medida com relação à questão de trabalhadores em condições de violência. Cortou. É, você escutou, André? Eu acho que eu entendi. Enfim, eu acho assim, depois, eu vou passar para vocês, eu acho, o contato de uma galera aqui muito mais vou dar a minha perspectiva no que você perguntou, mas, assim, muito mais envolvida politicamente em termos de, assim, não politicamente, mas em termos de pensar soluções, números e mais engajado. Eu estou nessa quarentena acompanhando, mas tentando, quer dizer, estou acompanhando, mas muito pessoal e menos mais macro, assim. Estou vivendo minha quarentena, preocupado de não ficar muito deprita sozinho. e um dia depois do outro. Mas, minha percepção é, eu sei, tem números que eu falo aqui em relação aos estados, e as mortes nos estados são muito mais em questão da população social, mas com menos recursos, porque não, e isso é evidentemente do sistema econômico, de acesso à saúde que a gente comentou que não existe, e a possibilidade de ficar em casa realmente de quarentena enquanto esse dinheiro não entra. Quer dizer, agora entrou e eu acho, vamos ver como eles vão distribuir esses trilhões de dólares que eles botaram na economia. mas ainda os aluguéis estão rolando, vários amigos meus tentando negociar para pagar metade ou congelar o aluguel, mas ainda não está, nem no estado de Nova York ainda não fizeram nada em relação a isso. Também vi que, sei lá, quase 98% da economia americana é de empresas ou freelancer ou, quer dizer, não é todo mundo que está empregado por grandes empresas. Outra coisa que eu também vi é que desde as empresas cortando salário em vez de demitir o que eu acho até talvez, mas cortando o salário das pessoas por um tempo determinado até poder voltar ao salário original. Mas na minha bolha pessoal, eu estou há um mês, meu trabalho foi bem rápido em voltar para trabalhar de casa, eu tenho sorte do supermercado aqui do lado e já estou um mês sem ver ninguém aqui ouvindo muita música, lendo livro e desligando um pouco dessa e trabalhando. Mudou um pouco a forma de trabalho, mas claro que obviamente em algum momento essa crise chega, as ações da empresa estão caindo, que se demorar deve ter um fôlego de uns três meses assim, vamos pensar como isso vai se reinventar. Mas aí eu também não sei. André, eu tenho mais uma pergunta, por conta do grande número, médio. Muita gente está respeitando, aqui não é como na França, eu sei que tem papelzinho para ir na rua explicando por que você está na rua, aqui não, se você vai na rua o pessoal, os parques estão meio cheios, o sol, o pessoal não está, quer dizer, diminuiu muito, mas o pessoal não está super essa liberdade individual aqui do se proibir muito, sabe, essa cultura americana, inclusive da ideia do posto de arma, que você tem essa liberdade individual, pode ser inclusive que justifica a segunda amendment da Constituição, que o governo pode ser arbitrado demais, então você tem que poder defender a sua individualidade. Eu acho que vamos ver até que ponto vocês vão conseguir de fato impor uma quarentena forçada, eles ficam tentando convencer as pessoas, mas nem na vai lá, porque muita gente está na rua, não é ilegal, você não vai para cá, mas ninguém está no metrô, já é muita coisa parar de ter que ir para o trabalho, porque eu acho que o metrô não é muito pronto, se você um lotado. André, outra coisa que eu ia te perguntar, você já vive há bastante tempo e por conta do grande número de infectados, você tem alguma, chegou alguns amigos seus, pessoas do que você chama, da sua bolha, foram testadas, tiveram sintomas da doença, teve proximidade com alguém que passou pela, que foi realmente diagnosticado com covid-19? Então, não, dizem, dizem que no meu prédio de trabalho duas pessoas foram diagnosticadas, mas isso, tem mais de mil pessoas lá, então, eu não sei quem são, também numa reunião de trabalho que estava lá toda a equipe, lá, umas 20 pessoas, um colega falou que o pai de um amiguinho da escola do filho dele tinha morrido de covid, e aí ele contou que as crianças estavam fazendo uma, uma, falando com um coleguinho por Skype, quer dizer que a escola estava pensando em como ajudar, de alguma, mas assim, isso foi bem pesado, a mulher do meu chefe é enfermeira, então, de vez em quando eles comentam alguma coisa de como o estado está, e o outro da família do cliente, meu primo, que também mora aqui, americano, teve, ficou 15 dias com febre, com sintomas, mas foi, estava sendo acompanhado pelo médico e não foi indicado a ir para o hospital e depois de uns 12 dias melhorou, e de fato ele tinha um cara do trabalho dele que foi diagnosticado, então, era muito grave aquele que já teve, depois de 12 dias melhorou, e aí, aqui nos Estados Unidos geralmente você vai para o hospital se você está de fato com muitos problemas de respiração, senão não vai ajudar porque está muito sobrecarregado, se você não tem provavelmente você vai pegar, e se você tem e não está ainda no estágio que você precisa de alguém monitorando ao vivo em tempo real, você não tem muito porquê ir para o hospital, então, fica consultas por Skype e tal. E outra coisa que eu ia perguntar, aqui no Brasil, por exemplo, mas isso é bem também relacionado ao período que a gente vai entrar agora, então, há uma preocupação de vacinar contra a H1N1, aqui tem tido uma campanha forte, e o SUS é quem vacina aqui, a vacina é distribuída, e, é distribuída não, você pode vacinar de graça, mas, e aí, teve essa campanha também, a vacina já, aí já tem uma, já, o acesso à vacina de outra forma, Eu não sei porcentagem em termos de todos os Estados Unidos, de cada estado, mas, em termos da minha bolha, já era cultural se vacinar uma vez por ano contra a flu, né, nas farmácias locais, CVS, e várias vezes são de graça, ou dados pela própria empresa, quer dizer, já tem uma, essa cultura dessa vacina, mas, E ela vende no mercado? Eu fiquei sabendo que ela vende na farmácia, né? Qualquer farmácia você vai e toma. E custa mais ou menos quanto, para a gente ter uma ideia daqui? Já que aqui ela é de graça, quanto é quanto? É pouco, mas é quanto? Sairia quanto em real? Você tem ideia? Não sei se você tem ideia, só se você souber o preço. Não, eu vou ter o preço do Google. O meu trabalho dá de graça. Ah, tá. Mas, com certeza, mesmo barato, é caro, porque com esse câmbio que está, se você pensar em real, qualquer conversão em real fica caro. É. As pessoas não dão, quando a gente fala em SUS aqui no Brasil, da saúde pública e do quanto isso é importante, as pessoas não têm muita ideia de que certas coisas para a gente que acabam sendo naturalizadas, que fora do Brasil isso não existe um custo. Então, assim, o acesso tem, mas custa dinheiro, não é diferente. Não, aqui, eu tinha uma farpa no pé que entrou fundo, você vai no hospital, se você não tem plano de saúde privado, você vai pagar quatro, cinco mil reais para tirar a farpa do pé. uns 700 dólares você vai converter para uma emergência. É muito, a saúde é muito privada e muito caro. Qualquer coisinha aqui é muito caro. Mesmo com plano de saúde, você vai pagar 300 reais, convertendo, tudo fica enorme. mas sem plano de saúde, aí você é muito caro. É. Aqui foi com essa foto e foi uma conta de 600 dólares. Olha! Não acharam, ficou lá no pé, horrível. Muito melhor. Muito errado. Isso é bom para a gente ter um parâmetro. Esse ano mesmo, no carnaval, eu estive com minha família, que é uma família que não tem condições nem de todo mundo ter um plano de saúde. Rouquíssimos tem, eu não tenho, minha família não tem, nós vivemos do SUS. E aí era um almoço onde colocaram que não, agora aqui vai ser igual aos Estados Unidos, todo mundo vai ter um seguro de saúde. Vocês nem sabem direito como isso funciona, né? Então, por isso que eu acho que a tua fala é bem importante nesse sentido. E é tão ruim que o seguro de saúde público é um avanço. público, esse subsídio barato que o Obama criou ajudou muito. Era pior ainda, as pessoas morriam realmente. Agora, tem que ser, o hospital tem que, se for uma emergência, tem que atender e depois cobrar, não pode... e se você tem um limite de prova com uma faixa salarial ou você consegue aplicar pelo ObamaCare que você paga, mas paga bem menos para ter um plano de saúde. Mas é um plano... E isso é um avanço, isso é muito pior que o SUS. Bom, vocês querem perguntar mais alguma coisa? É a Kátia, né? Kátia, é. Com relação à educação, André, suspendeu tudo, como está? Tem alguma iniciativa de continuidade de aulas online? Se você souber, alguma informação nesse sentido? As universidades estão quase todas, eu acho, que têm conhecimento fazendo aulas online, à distância. E os colégios, acho também, mas é muito de todas. As escolas... O ensino público depende do bairro, mas é melhor que a saúde que é inexistente. Tem um sistema de educação boa, dependendo da região. Então, muda muito do estado para o estado. Mas eu não sei se tem... Demorou um pouco para a gente lá nas aulas, mas a gente estava mandando, alguns iam mesmo assim. E aí eu não sei que virou completamente à distância. Acho que sim, a maior parte. As universidades, sim. Jefferson, faz mais. Só um comentário em cima da pergunta que a Cátia fez, porque isso tem sido um debate aqui no Brasil, porque já antes de toda essa crise existia um lobby muito grande, de grandes empresas ligadas à educação, pela implantação do ensino à distância. O próprio Paulo Guedes era administrar no fundo uma empresa ligada a esse sistema de educação à distância. Então, essas empresas estão se aproveitando dessa oportunidade para disseminar cada vez mais o ensino à distância. as universidades particulares todas adotaram isso, as universidades públicas no Brasil não caíram dentro disso, completamente dentro disso ainda. Mas, bom, parece que a Cátia saiu. Caiu, caiu. Caiu, né? Mas, André, o que eu queria te perguntar é o seguinte, bom, a gente aqui procura fazer um, a Amazônia em quarentena, a gente procura fazer um link com isso, né? E acompanhei, assim, meio por alto, as prévias eleitorais nos Estados Unidos, essa disputa entre o Sanders e o Joe Biden. O Joe Biden tinha uma proposta de destinar 2 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia. ele chegou a anunciar isso em campanha. Bom, a gente já está rastreado a origem do coronavírus, isso se deveu ao consumo de animais silvestres, as devidas práticas de higiene na China, enfim, mas é muito, muito, muito especialistas chegaram à conclusão também de que essas epidemias aparecem também por conta da devastação, né, dos recursos naturais que colocam os seres humanos ali em contato, né, com outros ambientes que até então não tinham se preparados. Então, assim, como é que isso foi visto, né, a Amazônia no final do ano passado, né, virou notícia no mundo inteiro, né, e a gente vê que para que esse assunto entre na pauta, né, entre os candidatos à presidência, né, existiu alguma coisa no sentido de preservar a Amazônia, né, para também evitar a proliferação de doenças, alguma coisa nesse sentido? Você observou isso aí? Eu acompanhei, eu acho que o problema mais complicado disso é o interno, né, na verdade, acho que é importante ter uma pressão internacional, uma conscientização internacional, mas durante os incêndios lá, o Macron estava lá querendo a Europa dar dinheiro e o Bolsonaro não queria aceitar, quer dizer, com o Bolsonaro como presidente fica complicado essa dinâmica, né, que eu acho que que não prioriza em nada, né, pelo contrário, incentiva todas as não demarcações e as desregulamentações e ferra tudo, então, eu acho que é, eu acho que até acompanhou depois o incêndio nos Estados Unidos, na minha visão, os incêndios na Austrália, que uma coisa acompanhou preocupado, mas um pouco distante, um pouco, quer dizer, pelo menos, de novo, a minha, eu acho que é uma questão mundial, então, eu não tenho que, eu acho que a Europa reagiu na época, é geral, é muito, é muito a pena, a gente está precisando de que seja os Estados Unidos, quer dizer, eu acho que a gente tinha que se preocupar, também, quer dizer, o mundo todo, o mundo todo poderia ajudar no momento que fosse uma oportunidade do Brasil, quer dizer, evidentemente, é uma coisa coletiva que devia ser articulada, na minha visão, pelo Brasil, quer dizer, o Bolsonaro tinha que chegar na ONU e aí sim, os fundos internacionais, os sistemas de proteção, quer dizer, o Bolsonaro, o presidente do Brasil, mas eu não sei, não sei qual é, qual é o que é esse debate, o Bolsonaro é super liberal, o povo vende tudo, vende petróleo, e aí chega na Amazônia, a Amazônia é nossa, ele não tem nenhuma lógica de fato, de raciocínio, como você vende petróleo e a Amazônia você não pode preservar com o burro espiado, porque ela é brasileira, então ele fica nacionalista no momento que não, e vende tudo para a Shell, eu acho que é um problema do Brasil, do grande político do Brasil essa questão, mas se os Estados Unidos não precisar, com certeza ele tem capacidade, o Trump e o Biden tem esse projeto e de fato influencia, eu acho que a eleição democrática, a eleição que o Trump sair vai de fato empraquece esse projeto brasileiro fascista, porque ele tem esse, o Trump legitimiza nessa, a eleição que eu não tenho. André, Dani, só uma última perguntinha, bem rápida, viu? André, aí a gente foi surpreendido pela desistência dos senders, a campanha, e era justamente um que defendia muito os direitos dos direitos humanos, era a favor, inclusive, de um sistema público de saúde, né, e mesmo em meio a essa pandemia, por que a campanha dele não implacou? Eu penso que ele era o que tinha o melhor discurso para o tipo de situação que a gente vivia, e, no entanto, por que ele desistiu, por que ele não conseguiu esse respaldo, enfim, o que você acha que levou a isso? Não sei, acho que o lado progresso, tinha tantos candidatos, né, quer dizer, eles foram perdendo a Elizabeth Warren, que teve uma boa campanha também, depois perdeu as ligações, né, eu acho que os Estados Unidos é mais conservador do que a gente gostaria mesmo, e estão entre dois, o Wander, um homem branco, o Wander já era um homem branco, velhos, héteros, mas ainda um que não se dizia mais dentro, mais no sistema, né, mais status quo, mais dentro da estrutura tradicional dos Estados Unidos. Ele ganhou mais votos, é estranho, não é? Eu acho que o Covid fosse um pouquinho antes, mas dado um gás para as ideias do Bernie Sanders, até as pessoas que eu vejo, assim, chefes e pessoas que eu acho progressistas, mas também inseridas no sistema, né, publicidade, em cargos altos, né, com... Eles não eram fãs dos Estados Unidos, todos eram mais Elizabeth Warren, ou qualquer, mas eu achei engraçado, uma chefa minha botou um post dizendo precisou de uma pandemia para eu ver que as ideias dos Estados Unidos não eram tão malucas assim. Então, agora, vendo, mas ele já perdeu muitos delegados, mas eu acho que a campanha dele foi importante, mudou o debate, puxou o debate para o lado que eu acho melhor e eu acho que fez uma diferença, mas devagar, não sei se ele tinha fôlego para, de fato, nos Estados Unidos ganhar, mas poderia ter, porque é aquela coisa, quando vem, ele motiva a gente a votar, porque aqui não é obrigatório, e o que muda muito ali, se não vai convencer o voto do outro é motivar pessoas a irem para urnas, eles não precisam ganhar o voto de quem vota para o Trump, eles têm que fazer gente que não vota votar, então, não precisa ser alguém que ceda demais, quer dizer, também, você pode trazer votos novos, a juventude não vota tanto, votando mais, e o voto jovem, novo, com turnout maior. Mas agora, minha preocupação, muita coisa, é quem apoiava o Bernie, continuar, quer dizer, votar, porque tudo é melhor que o Trump, não dá para escolher demais, quer dizer, seria melhor, mas assim, tudo de votar, tirar o Trump é muito importante, é muito... André, a Kátia voltou, ela caiu por causa da chuva na Amazônia, já começou, ainda tem um pouco de chuva nessa época, então, né Kátia, choveu muito aí, aí caiu, mas você, uma impressão sua mesmo, você acha que, não sei nem se eu deveria perguntar isso, mas é a força, você acha que o Trump se reelege? eu acho que eu quero ouvir isso, né, assim, eu vou torcer que não, torcer que não, eu acho, esperança, a última, eu acho, ele está agora, ele é muito filmé, né, desregulou muito a economia, que gerou um crescimento, mas eu acho que, espero que não, não sei, eu estava muito certo que a Hillary ia ganhar na minha cabeça, mas eu espero que as pessoas tenham se tocado, acho que rolou com a Hillary aquela coisa que rolou, de alguma forma, falar com a Haddad, mas assim, uma ideia de, todo mundo queria o Bernie, e achava a Hillary muito mainstream, status quo, e aí, espero que tenha aprendido que o Trump, tudo pode piorar muito, quando não é três e meia dúzia, não, que você tem que, o menos pior faz parte, no caso eu gosto dela, nesse ia ter um menos primário, assim, nesse mindset, se você é super de esquerda, achar que é tudo, que a Hillary e o Trump eram iguais, eu acho que, eu gostei de um artigo que eu li que era um esquerdismo muito privilegiado, que te permite achar isso, porque para as minorias todas, para os imigrões, todo mundo sabia a diferença clara, entre um e outro, mas se você está, de fato, pensando em bandeiras, pensando mais na estrutura capitalista, talvez nenhum dos dois modificasse ela, mas tem gente que mora, tem gente de capitalismo e de capitalismo, você pode ser pior ou menos pior, eu acho que, espero que tenha aprendido, eu já encontro Trump, para certeza. Kátia, você quer fazer uma, a gente só controlou do tempo, que a gente já está no final, então, o Kátia já teria mais, eu acho que está bonitinho, aqui em Nova Iorque, é bem bobinho, mas é no mundo inteiro, vocês acompanharam os arco-íris, não sei se no Brasil estão desenhando os arco-íris na janela, não, não vi não ainda, mas está na Europa, e aqui, mas daqui eu vejo o tempo inteiro quando eu ando, todas as crianças desenharam o arco-íris, e estão pelas janelas, com mensagem, depois da tempestade, vem o arco-íris e tal, que é uma coletiva, simpática, as imagens são bem bonitas, depois, se google, e outra coisa, que está realmente enorme, o inverso do planelaço, é às 7h00 e sempre se aplaude nas janelas, o pessoal dos médicos e o pessoal que trabalha nos supermercados, o pessoal que tem que sair de casa durante a quarentena, então são duas ações coletivas que eu acho que são mais bonitas. Vou ver o arco-íris, vou tentar colocar aqui em Rondônia, só que aqui o pessoal é tão conservador que eles vão ter até dificuldade de colocar isso, que já vão achar que é outra coisa, já vão achar que eu estou doutrinando, então... Ele é socialista, ele é gay. Gatia, quer falar mais alguma coisa? Não, da minha parte está tranquila, está tranquilo, só agradecer ao André pelos esclarecimentos, por situar a gente aí dessa realidade que ele está vivenciando, que é diferente da nossa, né? É, eu também vou... Jefferson, quer falar alguma coisa? Tem uma coisa aqui que eu anotei, André, se eu puder responder bem rapidinho, que é o seguinte, quando o Trump confiscou as máscaras aí, como é que a opinião pública reagiu em relação a ele? Essa notícia para mim chegou pelo Brasil, eu não sei se nem os americanos estavam... talvez, talvez, talvez eu não... Mas, assim, não virou uma questão... Para mim, chegou pelo WhatsApp, no Facebook, mas dos meus amigos brasileiros, meus amigos americanos, não virou uma questão de conversa. Talvez tenha saído no New York Times, eu não tenha visto, ou nos jornais, deve ter saído, mas os americanos não falaram muito, assim, todo mundo ficar com ele. Vou perguntar para ele se ele sabe o que eles acham dessa barbaridade. É, não foi só... Acho que foi máscara e respirador, né? A Ana contou que foi o consórcio da Bahia, ela contou... Porque a gente fez uma conversa... Eu vim, mas ia para a França e ia para vários lugares. Alemanha. É. André... O filme é ótimo, que o Brasil só salva o mundo inteiro em filme de Hollywood, na vida real. André, queria te agradecer por você ter parado aí no seu tempo, aí no seu sábado de descanso, né? Porque o trabalho continua. De parabenizar pelo trabalho que eu acompanhei aí, mesmo em quarentena, você com as animações e ficou super legal. Dizer que tomara que tudo isso passe, né? Que a gente, sim, acho muito difícil eu ir para Nova York, mas é mais fácil você ir para o Brasil e a gente se encontrar no Rio. Tem que se ver, fica aqui. Oi? Se vier, obviamente, fica aqui em casa. E aí a gente... Ah, é. Vai demorar mais, é mais fácil marcar lá no Rio. E... e muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e se cuida aí, fique atento com tudo, né? A gente já sabe... A gente acaba que vai entrando no esquema do que tem que limpar, do que tem que lavar, né? Mas é sempre bom ficar atento. Um abraço aí para o Ben, e os meus já estão latindo aqui também. O meu também. O outro que eu mostrei, ele já acabou. só tem que te agradecer. Obrigada. Eu vou suspender a gravação. Muito obrigada mesmo, muito importante o seu registro aí de Nova York, tá? Eu vou colocar um pessoal aqui, que vai dar respostas com mais nada. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Você foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, tá? Vou parar aqui, deixa eu ligar aqui a gravação. Tchau. 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 Tchau.